Há 10 anos atrás, isso era muito complicado aqui em Vigário, pra gente. A gente não tinha vergonha, eu mesmo era um, confesso, que tinha vergonha de falar que morava em Vigário. Hoje não, hoje não dizem que moram em Vigário Geral e dizem isso com o maior orgulho, de cabeça em pé e voz alta. Então as pessoas têm essa autoestima levantada por morar em Vigário. Essa revolução social até a cabeça das pessoas mudou. Através do Afro Reggae, hoje os caras da comunidade jovem, as meninas, os jovens em geral, usam uma roupa mais colorida, coisa que não usava, através do Afro Reggae. Fazem um corte de cabelo mais diferente, antigamente era só pintar de louro. Hoje já fazem um cabelo mais espichado, hoje já deixa crescer, já faz uns cortes mais afro. Todas as pessoas precisam ver que o Anderson, que o Altair, que o Dada, são pessoas do Afro Reggae, que não são traficantes. Tem uma casa, tem uma roupa legal pra andar, tem carro, vivem bem, saem pra onde eles querem, de uma forma diga, trabalhando. Tem uma forma de ganhar dinheiro, tem uma forma de viver bem. Pode ser não ganhando dinheiro, mas de uma forma diga, de uma forma correta. E quando chegou algumas pessoas eram do tráfico e eu não gostaria de atender o tráfico, a não ser que eles peguem quem tinha deles e levam. E as meninas estavam arrumadas e ele falou. Venhamos almoçar e eu falei, eu sinto muito. Até isso o Afro Reggae me ajuda. Eu tenho um contrato com o Afro Reggae, posto de saúde de Mogérico, que é ali tudo pertinho. E as meninas estão arrumadas para esse pessoal. Mas a senhora não vai atender a gente? Eu falei, eu não estou dizendo que eu não vou atender, estou dizendo que eu não posso atender. Se você quiser, eu posso fazer quentinha. Mas servir aqui eu não posso. Amém. 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 Obrigado.